Dica Dica da Inclusão Corre Isaac Socorro, não me tica Isaac, senão você não tica Tiquei Corre, corre, que lá vem Lara Ah não, fui ticada Acabou o intervalo! Vamos lá! Vamos! Faça parte dessa inclusão! Faça parte dessa inclusão! Faça parte dessa inclusão! Faça parte dessa inclusão! Futebol para cegos O jogo é dividido em dois tempos de 15 minutos, com 10 minutos de intervalo. A bola tem guises internas para que os atletas consigam localizá-la. A torcida só pode se manifestar na hora do gol. Os jogadores usam a venda nos olhos e, se tocá-la, cometerão a falta. Com deficiência ou sem deficiência você pode jogar, mas com a ajuda de todo mundo você consegue. Música 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 Sai daqui sua negra feia. Eu vou contar para Júlio. Vai para a diretoria, racismo é crime. Música Música Racismo é muito feio. A gente, somos todos iguais. Não é nossa cor que vai mudar o tamanho do respeito que a gente tem que ter com o próximo. Desculpa, cara, eu nunca mais vou falar isso com ninguém. Música Música Essa é uma história que vai falar da cadeira aqui na escola. Oh, como eu vou subir essa escada. Deixa que eu te ajudo. Ah, tem uma roupa móvel para você subir. Ah, que legal. Por favor, pegue para mim. Música Muito obrigada por ter me ajudado. De nada. Ah, vamos ser amigos. Música Promover a inclusão que vai além dos acessos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto